Senhor presidente, deputado Eric Musso, senhoras e senhores deputados, também quero cumprimentar a sociedade capixaba que nos assiste ao vivo pela TV Assembleia, profissionais de imprensa e a todos que nos assistem nas galerias da nossa casa hoje. Senhor presidente, também fazendo uma reflexão sobre a fala do deputado Euclério Sampaio, é nítido, é notório que o assunto do momento no país, tendo em vista de quarta a domingo, todos os veículos de comunicação do nosso Estado, também do país, e ontem no Fantástico, fala da corrupção que foi dessa empresa Odebrecht no país. Acredito que os números não deveriam ser de perspectiva de nenhum cidadão brasileiro. Dez bilhões de reais. Três vírgula sete bilhões de dólares. Dinheiro que comparado hoje de manhã cedo, deputado Nunes, nós vimos quantas creches poderiam ser construídas, quantas ambulâncias poderiam ser construídas, então é um desvio de dinheiro do cidadão que paga seu imposto e que gostaria de ter saúde, de ter educação, e ter oportunidade que seus filhos também tivessem um emprego para se sentir realmente um cidadão como manda a Constituição, isso não acontece. Portanto, eu acho que o cidadão quer saber isso mesmo, deputado Euclides Sampaio. Acho que ninguém tem que crucificar ninguém sem que conclua o devido processo legal e que a Justiça possa aprovar, deputado Teodorico Perraço, se tem ou não tem culpa. Cada um desses quase 500 políticos. Porque pode ser que nós tenhamos alguns que não tenham responsabilidades, pode ser que tenhamos aqueles que realmente têm responsabilidade, e alguns lá que a ficha corrida é muito grande, que tem muitos inquéritos, tem muitos indiciamentos, se o Ministério Público realmente está colocando uma mão pesada para que realmente possa dar tempo para isso. Mas cabe também aqui no nosso Estado a gente fazer o nosso papel constitucional. Hoje tive a informação e ontem também que o governo do Estado, o governador estaria convidando alguns deputados, estaria convidando alguns empresários para explicar em relação aos fatos. Fica nessa casa aqui a sugestão de convidarmos o governador para falarmos aqui na Assembleia Legislativa, porque naturalmente essa é a casa do povo e o povo está na busca dessas informações. Mas estamos preocupados com o governo também, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a sociedade que nos assiste é em relação à Previdência Privada. Por isso que eu agradeço cada dia que subo aqui nessa tribuna pelos votos que tive de cada um dos senhores para constituir a comissão do qual presido, junto com o deputado Nunes, para que nós possamos debater o futuro da Previdência de cada um dos nossos cidadãos, especialmente os nossos cidadãos capixabas, os nossos servidores públicos. E amanhã, às nove horas, teremos a nossa primeira audiência, da onde vamos chamar os sindicatos de trabalhadores, vamos chamar também as associações de classe dos nossos servidores públicos do nosso Estado, também os sindicatos dos nossos servidores públicos do nosso Estado, para debater sobre a vida futura deles. É esta casa que vai decidir o futuro de cada um, depois do desdobramento que vem do governo federal, do Congresso Nacional, o que tange as regras dos nossos servidores públicos estaduais, que o governo precisar decidir, vai ter que ter a chancela dessa casa. E nós teremos que debater, portanto é o motivo da criação dessa comissão, eu vou convidar a todos, e vou estar fazendo uma análise de cada uma das sugestões que nós recebemos aqui, e vamos convidar especialistas que possam nos dar sugestão. E acredito que o governo precisa ter sensibilidade, que ninguém tem o domínio de todas as informações, precisa discutir as decisões junto com os sindicatos, junto com as associações de classe, para que todos os nossos servidores possam ter, sim, consciência do momento que nós vivemos em relação à economia, mas aquilo que é devido de direito tem que ser cumprido, tem que ser preservado. E direito daquilo que já foi pago dos nossos servidores em relação à Previdência, tem que ser preservado. Que nós possamos fazer regras, fazer regras que possam ter um lapso temporal de validade, em relação àqueles que estão entrando no serviço público, em relação àqueles que vão passar a contribuir, e isso é o tema que nós gostaríamos de colocar em discussão sobre essa comissão especial que vai debater a Previdência. Eu convido a todos, amanhã às 9 horas, estarei aqui em vigília para defender todas as nossas necessidades em relação ao que a sociedade nos busca no nosso mandato. Muito obrigado, presidente.